Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que vocês curtam o vídeo. Como vocês estão vendo aqui, ó, na descrição do vídeo, né, eu vou fazer um unboxing de um novo telefone. E é isso, gente. Espero que vocês curtam muito o vídeo. Eu queria agradecer a todos vocês que comentaram bastante no meu último vídeo sobre o meu telefone. Enfim, e eu tô muito feliz, né? Vamos aí se inscrever, compartilhar o vídeo pra quem gosta desse conteúdo, pra quem gosta também de mim. Deixa aqui nos comentários aí qual telefone vocês mais gostam, qual modelo. E é isso, tá? E se alguém tiver esse telefone que eu vou mostrar aqui agora, eu quero que vocês deixem aqui comentários e falem o que vocês estão achando. Meu marido comprou esse telefone já faz uma semana, tá? Ele tinha o Asus, que era o Zephone 3 Zoom, que era meu, já tem vídeo aqui no canal. E é assim, toda vez que eu não trocava o celular, eu dava pra ele, né, ou pra ele, ou pra minha filha. Então, assim, era sempre compartilhado. Mas nunca era um telefone muito usado. É aquele telefone que eu uso só pro meu trabalho. Então é um telefone que eu não utilizo todos os dias, assim, tipo... Não é aquele que eu fico direto nas redes sociais, é mais vezes pro trabalho. E daí eu dei pra ele, um tempo atrás, um tempo que eu tinha esse Zephone 3 Zoom, né, tipo... E daí, com um ano, ou menos de um ano, eu passei pro meu marido. Então, assim, ele usou, 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 começou a dar alguns probleminhas. E, ultimamente, ele foi carregar, não tava conseguindo carregar. E daí ele decidiu comprar um telefone, que ele não podia ficar sem telefone, porque ele usa muito o GPS. E como no nosso carro não tem, né, esse GPS, tá? E daí ele precisou comprar, enfim. Aí eu falei, deixa eu fazer um unboxing aqui pro pessoal, né? E já quero dizer que ele tá gostando muito do telefone, então, assim... E meu marido, ele não é muito, assim, o telefone, não é igual eu ligar a tecnologia. Pra ele, o telefone tanto funcionando, tanto funcionando o Waze, essas coisas aí que ele precisa, pra ele tá ótimo e tendo um pouco de memória a mais, né? Mas, então, gente, ele comprou esse daqui, ó, que ele é o... O Samsung A11, né? E ele é bem grande, gente. Ele é uma tela boa, né? Gente, ah, antes de eu começar aqui, não é bem um unboxing, porque o marido já tá usando, tá, gente? Então, eu esqueci de fazer no dia, enfim. Mas o importante é que eu vim mostrar aqui pra vocês, né? Aí vem, gente, ó, o fone de ouvido, o carregador, que todo mundo já sabe, né, que vem o carregador. Não vem capinha, não vem nada, que eu acho um absurdo, né? E eu acho que ele pagou nesse telefone, não sei se foi 1.300 ou foi 1.200. Não lembro agora, mas qualquer coisa eu vou deixar aqui no unboxing. Vou deixar o link aqui também, como nos outros vídeos. Do link, se vocês quiserem comprar, vão lá no Amazon, que tem também, tá? E daí vocês me ajudam, tá bom? E é isso, gente. O telefone dele é esse aqui, ó. Ó. E ele é, gente, a tela dele é bem... É grande, não é uma tela pequena. E daí ele comprou essa capinha aqui, ó, transparente, porque onde ele comprou não tem. Eu achei, gente, ele um pouco pesado, sabe? Eu acho que a lateral dele também é de plástico, ó. Eu não sei. O meu marido colocou a película nele, então ele tá de película. Ele conseguiu colocar a película. E ele é muito bonito, gente. Aí ele tem as câmeras dele aqui, ó, do ladinho. Gente, eu não sei muito desse celular, só vim realmente mostrar pra vocês, tá? E ele tem a digital aqui, que o meu marido não gosta. Ele não gosta de... Deixa eu comer isso de... De... De zonectar aqui com a digital, tá? Então ele baixou todos os aplicativos que ele tinha no outro celular, passou pra cá. Eu achei ele pesado, gente. E ele... Mas ele é bonito, né? Ele tá gostando, a tela toda inteira, tal. E ele tá gostando muito do celular dele. A bateria dele dura o dia inteiro. Porque o meu marido, ele usa muito o GPS, tá? Ele falou que dura o dia inteiro. Então, assim, ele tá gostando muito, tá? E, assim, é um telefone, né? Aquele telefone, sabe? Aqueles melhores, o melhor é o telefone que ele usa. Ele não gosta de Apple. É... Não gosta. A não ser que, tipo assim, eu não queira mais um telefone da Apple. Aí ele fica. Mas pra ele ir lá comprar, ele não compra. E... E... Então, eu falei que acho que foi 1.300, foi 1.200. Não lembro agora, gente. Ele é de 64 GB, tá? 4 memora RAM que ele tem, tá, gente? Não sei se eu tô falando certo. Enfim. É 4 memora RAM e 64 GB. Então, ele é bom. Ele não é aquele telefone intermediário, assim. Que eu já vi vários especialistas falando. Mas sabe o que eu falo pra vocês, pessoal? Alguma coisa que uma seguidora minha, uma inscrita aqui do canal, comentou. Queria agradecer. Não lembro o nome agora. Mas ela falou que é bom ver vídeo de pessoas que utilizam o telefone. Não desse especialista. Porque esse especialista, eles pegam, usam o telefone, assim, uns diazinhos e tal. Nem sei se usa. E ele já, né? Já desfaz, já vende. E nós, não é usuário. Nós vamos usar ali. Vamos ver realmente se o telefone é aquele tudo que tá falando, né? Então, assim... Depois eu vou vir com mais tempo, com o mês de uso que meu marido tá usando. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não é muito de gravar... Ele não grava vídeo com esse telefone. É só pra ele, tipo, tirar foto normal. Utilizar, sabe? Que ele não é desse mundo de YouTube, de nada, sabe? Ele usa pra ele no dia a dia mesmo. O WhatsApp. Enfim, pro trabalho dele. Então, ele não precisa do telefone com aquela câmera. Enfim. E depois, se tiver bastante like, eu vou fazer um vídeo mostrando a câmera dele aqui pra vocês. Tá bom? E é isso, gente. Então, é bom a gente ter opinião de pessoas que realmente usam o telefone. Porque daí a gente tem aquela opinião realmente daquele usuário que tá usando no dia a dia, né? Pra você colocar o seu dinheiro num lugar que realmente vale a pena, tá bom? É isso. Eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo, né? Apesar que meu marido já usou esse telefone aqui uma semana e ele tá gostando muito. Então, já tem que ter uma opinião formada aqui nesse unbox, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like pra mim. Se inscreva no canal. Se eu deixar de falar alguma coisa aqui, gente, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa bastante like que eu venho aqui fazer compartilhar. Esse com esse aqui, ó. Pra vocês, né? Do A7 e do A11. Aí vocês deixam aí bastante like que eu venho aqui e faço pra vocês, tá? Ó, esse aqui, ele é bem mais leve do que esse. Não sei se foi por causa da película que meu marido colocou. Não sei. Eu acho muito pesado o telefone. Sério. Esse aqui é bem mais leve. Não entendi o porquê. As telas, ó. Não entendi. Mas, enfim. Bastante like. Daí eu venho depois e faço comparações pra vocês. Eu queria realmente agradecer a todos vocês. De coração mesmo. De carinho. Por vocês estarem aqui, né? Gostando do conteúdo. Eu tô vendo que vocês estão mais gostando mais do conteúdo do telefone. De personalização. Enfim. Essas coisas. Mas eu queria avisar aqui pra mulherada que eu gosto também da maquiagem. De dar dica de produtos. Entendeu? De falar de bolsas. Enfim. Assuntos aleatórios aqui no meu canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like aí pra mim. E me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!